Olá, eu me chamo Luana Ferreira, eu sou graduanda do curso de arquivologia, sou orientada pela professora Rosale Matos e eu estou aqui para apresentar um pouco do nosso projeto de pesquisa para vocês. O nosso projeto se chama Aspectos Filosóficos da Classificação, Relações Lógicas com Arqueologia. Ele faz parte de um estudo maior a respeito do uso de vocabulários controlados e linguagens documentárias, visando a contribuição para a organização do conhecimento. Ao começarmos o nosso estudo, nós percebemos que antes de adentrar nas especificidades das linguagens documentárias do vocabulário controlado e seus usos, havia essa necessidade de melhor fundamentar a atividade de classificação dentro do campo arquivístico. E aí optamos por, nessa primeira etapa da pesquisa, investigar se as teorias de classificação dentro do campo da filosofia e da lógica contribuem para a fundamentação teórica da classificação dentro do campo arquivístico e se há sustentação teórica nessa atividade. Essa necessidade de fundamentação se dá principalmente por dois motivos. O fato da classificação ser uma função matricial no fazer arquivístico e que é a partir dessa atividade que a gente consegue aplicar as demais metodologias e desenvolver as práticas da área e também por conta do caráter prático do campo arquivístico, onde muitas vezes nós profissionais de arquivo nos vemos diante de uma realidade em que a gente necessita suprir demandas informacionais em escala e volume gigantescos, o que que evidencia essa necessidade de organizar o conhecimento de forma cientificamente embasado, aliando a prática com a teoria, de forma a não acabar caindo no empirismo devido às necessidades, as necessidades de organizar a informação arquivística. O objetivo dessa pesquisa é analisar se o arcabouço teórico da filosofia e consegue fundamentar a atividade de classificação nos arquivos, buscando contribuir para a teoria da classificação dentro do campo e apresentando uma metodologia de trabalho que melhore a classificação dentro dos acervos. A metodologia que a gente aplicou foi o levantamento de literatura com base numa bibliografia básica, identificando as bases teóricas da classificação e suas possíveis relações com a arquivologia. As leituras partiram de um enfoque geral, compreendendo a atividade de classificação dentro de um contexto mais amplo, para então a gente conseguir aprimorar a nossa lente de análise em direção aos acervos arquivísticos. É importante ressaltar que, nessa nossa pesquisa, o objeto da arquivística que a gente adota se insere na realidade da quebra de paradigma da área, onde o objeto da arquivística é deslocado do arquivo em si para a informação registrada orgânica. Na bibliografia estudada, é possível compreender que o ato de classificar faz parte de um processo natural e cognitivo humano, de codificar e ordenar o mundo que nos cerca. Classificar significa repartir um todo em classes coordenadas e subordinadas entre si, a partir de uma determinada propriedade ou característica. Como resultado, a gente acaba criando um produto externo, que ele é hierarquizado e muito bem exemplificado pela árvore de Porfirio, que é fundamentado na teoria dos predicados de Aristóteles. A classificação pode ser orientada por quatro campos de aplicação, segundo a nossa bibliografia analisada. São elas a classificação dos seres, a classificação das ciências, a classificação dos saberes e a classificação dos livros e da informação. Sendo que esses dois últimos, os livros e as informações, eles possuem um caráter prático, que necessita de fundamentação devido às necessidades e objetivas de uso. Já a organização do conhecimento, ela é tratada como uma área de interesse humano que remonta desde o período da antiguidade clássica, passa pela idade média até os dias atuais. Mas tem uma diferença fundamental, é que se antes a organização do conhecimento era voltada para a guarda, nos dias atuais ela é voltada para o acesso às informações. É diante dessa perspectiva de acesso que é introduzida a questão do uso dos vocabulários controlados em espaços de arquivo, como forma de você conseguir organizar as informações e permitir e facilitar o seu acesso. Aliando os conceitos analisados com a teoria específica da classificação no campo arquivístico, a obra de Schellenberg, ela ressalta a importância da classificação na realidade dos acervos, afirmando que qualquer outra atividade no âmbito arquivístico necessita que os documentos estejam devidamente classificados. O autor destaca que a classificação em arquivos deve respeitar a estrutura do órgão que o produz, o assunto a que se refere os documentos e a ação desempenhada. E ele elenca três metodologias de classificação. É a classificação funcional, a organizacional e por assunto. Lembrando que é muito importante que a gente consiga, nessa classificação, manter o caráter orgânico da informação arquivística. Nessa etapa do trabalho, nós ainda não temos um estudo de caso definido. Mas a partir das delimitações teóricas do campo, vai ser possível construir um melhor enquadramento para analisar uma melhor relação entre a teoria e a prática. Com relação aos resultados, o levantamento bibliográfico sobre os fundamentos lógicos e filosóficos da classificação contribuiu para a formação de espírito crítico e investigativo a respeito da atividade de classificação. Afastando aquela percepção de um fazer dissociado da teoria e afirmando os preceitos científicos do campo arquivístico. A abordagem interdisciplinar se mostra como um bom recurso de integração entre as diferentes áreas de conhecimento. Os textos trabalhados elucidaram as bases de fundamentação da organização do conhecimento, permitindo o desenvolvimento das demais metodologias aplicadas da área. O que resultou no acréscimo de conhecimento tanto para mim quanto pesquisadora, quanto para a área de conhecimento da arquivologia. E para concluir, foi possível inferir que esse aporte teórico fornecido pela filosofia no que se refere à atividade de classificação, contribui para a formação de uma base de sustentação teórica muito bem fundamentada quando aplicada aos arquivos, contribuindo para a teoria da classificação arquivística. Quanto à apresentação de uma metodologia que melhore a classificação nos acervos, é necessário prosseguir com a investigação como forma de adquirir maior embasamento sobre a temática. Por fim, eu gostaria muito de agradecer à Unirio pela oportunidade de poder realizar essa pesquisa. Quero agradecer muito à minha orientadora Rosale, agradecer a vocês que estão assistindo a minha apresentação, e eu espero daqui para frente poder aprofundar e avançar mais com a minha pesquisa. Muito obrigada! Tchau! Tchau!